Oi, aqui é o Marcos Tito e eu vim falar para você hoje sobre motivação. Existem algumas coisas na nossa vida que nos motivam de forma intrínseca, ou seja, elas fazem parte da gente, são motivações que estão dentro da gente. Nós fazemos aquilo porque existe um grande envolvimento de sensações, de emoções, é uma conquista interna que te leva a uma satisfação interna e não porque ninguém te coloca a fazer aquilo. Se você for analisar bem, as crianças fazem isso com muita naturalidade, elas fazem o que elas querem, porque elas têm vontade de fazer aquilo, faz elas felizes. Então isso é um sentimento de motivação intrínseca. E existem também as motivações extrínsecas, que são motivações que vêm do ambiente externo. E o que é que eu percebo como coaching? Já tendo feito coaching com mais de 300 pessoas individualmente e com mais de 500 pessoas em grupo e tendo treinado mais de 10 mil pessoas. A grande influência na vida das pessoas são motivações extrínsecas. Essas motivações são motivações que muitas vezes vêm lá de trás, elas ficam incubadas dentro da pessoa, elas são influências da família, do pai, da mãe, do meio social, dos amigos, da sociedade, da cultura. Então muitas vezes as pessoas têm dificuldade em realizar ou em conquistar, porque não é uma motivação intrínseca, aquilo não faz parte dela. E muitas vezes elas seguem carreiras por muitos anos na vida e depois quando chegam nos 30, nos 40, nos 50, nos 60 anos, às vezes essas pessoas se sentem infelizes, elas não estão satisfeitas. Exatamente por isso. Porque essa motivação não veio de dentro dela. Elas não... Aquilo mesmo que externamente não passou a fazer parte como um valor da sua vida. Na minha vida toda, desde que eu fiz, quando eu fiz administração, eu tinha sempre o objetivo de ser o executivo de uma empresa. Eu queria ser um executivo de uma empresa, um executivo de uma empresa. Até porque eu tinha uma debilidade muito grande, uma crença limitante muito grande de que eu não conseguiria construir a minha empresa, porque quem era eu para construir um negócio? Qual seria o meu negócio? Então logo no início eu tinha esse objetivo. Eu vou fazer administração, eu vou trabalhar em uma grande empresa, em uma grande organização e vou desenvolver um trabalho lá sempre com um grande líder, um grande empresário, que eu vou me espelhar nele, mas eu não. Então eu tinha esse pensamento. E eu tive essa oportunidade de ser um executivo de uma empresa. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Mas foi uma experiência sensacional, principalmente porque naquele momento eu entendi que aquilo não era intrínseco. Aquilo talvez tenha sido colocado para mim. Eu talvez tenha sido influenciado pelas pessoas que estudaram comigo ou pelas pessoas que observavam que tinham uma vida maravilhosa, com salários excelentes. E eu comecei a ver que eu deveria empreender. E naquele momento eu saí daquele trabalho, que eu trabalhei dois anos e meio, e eu saí para empreender. E eu fui arriscar um negócio. E foi um negócio que não deu certo, mas eu senti uma emoção muito grande. Aquela era uma vontade intrínseca dentro de mim. Apesar de eu ter sofrido, apesar de ter dado tudo errado, eu tive um grande benefício com aquilo. Eu tive um aprendizado enorme, tecnicamente, intelectualmente, emocionalmente. A minha resiliência ficou muito grande. O que é a resiliência? A capacidade de você se recompor rapidamente. É a capacidade de você ter uma durabilidade diante de todas aquelas situações adversas que estão indo contra o teu planejamento. Mas eu me apaixonei por aquilo. E naquele momento eu dei direcionamento à minha carreira autônoma. A ser uma pessoa que gostaria de construir as coisas de acordo com a minha ideia. De acordo com a forma como eu pensava. Então foi aquilo que eu fiz naquele momento. Eu identifiquei e entendi que aquela motivação era uma motivação que estava dentro de mim. Então eu fui e construí valores, fortaleci ideias minhas, acreditei no meu sonho, acreditei nos meus objetivos, acreditei no meu potencial. E independente de vários fatores que tivessem atrapalhado ou que iriam ainda atrapalhar, porque é normal, porque para que você atinja sucesso, o sucesso é precedido por vários fracassos e isso faz parte. Então hoje se eu me deparo com a possibilidade de fracasso, aquilo me motiva mais ainda. Porque essa é a vida de um empreendedor. Essa é a vida de uma pessoa que segue os seus sonhos, que segue os seus objetivos, que tem uma motivação intrínseca, que tem valor para você. Então é óbvio que existem motivações extrínsecas que fazem parte também do meu planejamento e que eu analiso aquilo que passa a fazer parte realmente dos meus valores individuais. Mas não há dúvida que a partir do momento em que você segue as suas motivações intrínsecas e você não olha para o outro, você não olha para o que o outro tem ou para a vida profissional do outro, almejando aquilo e ignorando o que está dentro de você. É óbvio que quando você faz isso, você passa a ter uma realização maior, você tem uma felicidade maior, você tem mais sucesso. Então acredite, identifique o que é que tem dentro de você, qual é a sua grande motivação e se prepare, se planeje, defina estratégias, procure pessoas que possam te orientar nisso, sonhar alto e coloque em prática, e coloque em prática, ok? E você, quais são as maiores motivações que você tem dentro de você? Quais são os seus maiores objetivos, os seus maiores sonhos? Qual a sua maior motivação intrínseca? E que motivações extrínsecas você tem que fazem parte da sua vida, mas que talvez não fazem parte dos seus valores ou que fazem parte dos seus valores? Como é que você analisa isso? Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, se inscreva, receba nossas atualizações, todos os nossos vídeos, deixe seu comentário, eu adoro ver os comentários, adoro interagir com você e escrever para você e responder, ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho